Acho que nunca vi nada tão agradável e tão lindo em toda a minha vida. É, Ponderosa é mesmo formidável, sem dúvida. Tudo isso é Ponderosa? Claro que é. O maior terreno em todo o Vale do Sacramento. O pessoal diz que é o maior terreno do oeste de St. Louis. E tudo pertence a Ben Cartwright? Sem dúvida. Bem, os filhos criam mais gado e vendem mais madeira do que ninguém no território. Sabe, ouvi falar tanto na linda casa que construíram aqui, que estou doida para ver. Chegamos, dona. Quer fazer o favor de tirar minhas malas? Com cuidado, por favor. Obrigada. Obrigado, dona. Crente, quando chegar, seu dia de partir, dona. Ben Cartwright mesmo se encarregará. Não vai precisar de mim. Sei que estou em boas mãos agora. Está. E agora, obrigada. Obrigado, dona. Obrigado pela bondade. Com licença. Se eu não tiver milho, não faz mal. Se eu tiver demais, não faz mal. Uma beleza, não é? É, sim. É de raça pura, importada direta do Kentucky. Kentucky? Veio mesmo de longe, não? Você deve ser o que se chama horse. Oh, não, dona, não é horse, não. Não tem A no fim, só 2S, H.O. 2S. Bem, quando tiver acabado, quer levar minha bagagem para dentro? Mas, dona, tem certeza que queria vir aqui? Aqui é ponderosa, não? É, sim. Então, estou no lugar certo. Oh, sabe, eu conheci logo você. É exatamente como o Ben me descreveu. Bem, dona? Claro, sou a senhora Cartwright. Senhora Ben Cartwright. Você quer me convencer que papai casou e mandou a noiva pra cá sozinha? Há qualquer coisa errada aí. E o que é que você tinha que botar lá no quarto? E o que esperava que eu fizesse? Que a amarrasse no portão e que a deixasse lá? Devia ter me chamado. E como ia fazer isso? Você e Joe estavam lá nas pastagens. Vamos, Adam, deixe disso. Ninguém pode fazer mais nada. Afinal, deve estar o mal. O pai chegando, esclarece tudo de um modo ou de outro. Quero ver o que o pai vai dizer. Ei, vem cá. Que tal é ela, hein? Uh, você vai ver e gostar. É notável. Hum, você está entusiasmadão, hein? Não interessa como ela é. E sim saber que história é essa. Por que você acha tão impossível o papai casar? Acho impossível ter casado desse modo, sim. E se você tivesse um pouco de senso, veria. E se você tivesse um pouco de senso, veria. 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 Eu sou o Joe Cartwright. mas espero que não seja o desapontamento que sente. Dona Nossa Humana, Adam, precisa de um pouco de tempo para se acostumar. Diga-me, conhece meu pai há muito, senhorita? Senhorita, eu sou senhora Adam, senhora Jennifer Cartwright. Não conheci seu pai há poucos dias, mas parece que foi há muito tempo e que eu o conheci a vida inteira. E a senhora acha que é comum casar-se com um homem que só conhece há poucos dias? Não é comum e nem impossível, não para nós. Não é mesmo romântico, Joe? É, vai me desculpar falar assim, dona, mas basta olhá-la para ver o que aconteceu. Ora, obrigada, Little Joe. Sabe, apreciei muito o que disse, mesmo prevenida por seu pai, que era o mais lisonjeador do grupo. Senhora, eu gostaria de saber por onde anda meu pai e por que não vieram juntos. Ainda tinha o gado para comprar e afinal uma viagem dessas não servia para a lua de mel. São coisas do pai. Ele não saiu daqui para comprar gado. Não, e nem saiu para se casar também e no entanto casou. Oh, creiam, sei que é uma enorme surpresa para vocês, mas quando seu pai chegar explicará tudo. É, é isso mesmo, Adam. Ei, por que não tomamos todos um drink para comemorar? Vou buscar. Obrigada. Um brinde aos Cartwright. Ao rosto, Little Joe, Adam, Ben e Jennifer. Eu não posso compreender. Ele não tinha nenhuma ideia de se casar e mesmo que não se casaria desse jeito, não se casaria sem avisar. Fale baixo, ela pode ouvir. E que me importa que ela ouça. Ora, vamos, Adam, e acalme-se, sim. Ela não fez nada para você. E afinal, isso não nos diz respeito. Diz respeito a meu pai e, portanto, a mim e também a vocês. Pois pelo que vejo, está me parecendo uma excelente ideia. Pai, podia-se sair pior? Ei, vamos saber tudo agora. Alô, pai. Alô, rapaz. Seja bem-vindo. Obrigado. Fez boa viagem? Muito boa, Ross, muito boa. E o senhor comprou muitas cabeças de gado, hein, pai? Muitas cabeças? Só fui até Carson falar com o pessoal da ferrovia sobre a madeira para o ramal para o Lejandro Norte. Você sabe disso. Ei, pai, você não conheceu gente nova? Ninguém? Vamos parar com tanto rodeio. O senhor casou. Eu o quê? Tem uma mulher lá dentro afirmando que é a senhora Ben Cartwright. Diz que casei com ela? Diz. E é muito bonita, pai. Ah, é, né? Bem, vamos conhecer a... Que lezoca. Vamos, rapaz. Muito bem. Onde está essa mulher tão bonita? Ela está lá em cima, pai. Ah, lá em cima. Acho que é a farão descer, não? Oh, pai, deve estar dormindo. Estava cansada. Não faz mal. Quero aqui embaixo. Agora mesmo. A senhora Ben Cartwright? Este é o senhor Ben Cartwright. Ben Cartwright. Rapaz, quem é essa moça? Isso é alguma brincadeira? Quem é este? Dona? Isso que eu ia perguntar. Por que fazem isso comigo? Querem que fique confusa? É isso, Ross? Estão esperando que eu diga que este é o meu Ben? Não, dona. Não faríamos uma coisa dessas. Este é o nosso pai, Ben Cartwright. Me dão, João. Mas não foi com ele que eu casei? Este não é Ben. Nem sei quem é este homem. Não, não é? Dona. É melhor que nos consobri. Este outro Ben Cartwright. Conheci-o em Crater Plans. Casamos lá. Ele contou-me sobre os filhos e tudo sobre Ponderosa. E quando cheguei aqui, era exatamente como ele disse que seria. Dona El, receita tinha sido enganada. Enganada? Eu lhe emprestei 4 mil dólares. Foi uma herança que meus parentes me deixaram. Disse que ia comprar gado para Ponderosa. Dona. E como ele é? Não lhe terá dado alguma coisa que sirva para identificá-lo? Não, não tenho nada. Nada, se não a certidão de casamento. Jennifer Lane com Ben Cartwright. Acho que não vale muito, não. Senhora, por favor. Desculpe. Pobre mocinha. Tenho tanta pena dela. Foi roubada em 4 mil dólares. Muito dinheiro. Diz que se casaram em Crater Plans. Onde fica isso? É um vilarejo mineiro um pouco além do Juter, não é? É. Há um homem por aí. Usando meu nome, enganando mulheres. Seria bom se fôssemos a Crater Plans dar uma olhada? Nada a ser quanto a nós, mas eu vou. O que será da sua... da moça? Ela é a única que pode identificar o homem. Suponho que terá que ir comigo. Ora, pai, é uma viagem de 4 dias. Não pode ir sozinho levando uma mulher. Não, pai, não. Seria impossível. Talvez, talvez, João pudesse ser conosco. Que? Quem falou em você aí também? Bem, esse Crater Plans é um lugar perigoso e... É uma longa viagem. Seria melhor que fôssemos todos. Espere um momento, Adam. Muito antes de vocês entrarem na minha vida, eu já sabia perfeitamente o que fazia. Acho que tem razão. Bem, vamos tratar de dormir. Teremos amanhã a moça o que decidirmos. É melhor dormir lá na cabana. Já estou pronta, Sr. Cartwright, mas sinto-me envergonhada de tê-lo envolvida em tudo isso. Ora, tolice. Já falamos sobre isso. É nosso dever ajudarmos uns aos outros. Muito obrigada. Jennifer, aí está. Terras de Ponderosa. Quase tão grande como Rhode Island, não é, pai? Mais ou menos, creio. Deve ser uma maravilha viver num lugar como Ponderosa. Um lugar quase tão grande como todo um estado. Mas, Jennifer, não é o que o homem tem o importante. E sim como consegue. Ou o uso que faz depois de ter. Mas como pode um só homem ter tanto? Trabalhando até se quebrar, como fez meu pai. Muita gente trabalha. É. É, mas talvez eles não sonhassem como o pai. Ou não trabalhassem. Muita gente trabalha. Muita gente trabalha. Muita gente trabalha. A CIDADE NO BRASIL Veja só. Nunca fui por lá. Não. Estão indo para a Creperfrain, sou certo? É. Tem muita gente lá agora. Uma boa cidade. Mas cuidado. Cuide da carteira. Os jogadores fazem mais dinheiro do que os mineiros. Bem, grato pelo aviso. E ainda falta muito para a Creperfrain? Ah, umas oito milhas voando num couro. Obrigado. Mas é que não montam em corvos. Dizem que não montam em corvos. É, parece que não. A estrada tem marcas? Bem visíveis. Não se perderá. Bem, muito obrigado pela água. Foi muito bondoso. E não esquecerei dos jogadores. E não esqueça mesmo. Obrigado de novo pela água. Vai, o que está fazendo por essas bandas? Caramba, nem eu reconheceria sem uma mesa de poker entre nós. Eu não tenho ouro para perder. Mas tenho uma garrafa e um barraco. Vamos molhar a guerra. Confere? Vamos entrar. Vamos entrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde. O que veio fazer? Não devia vir aqui. Qualquer cidadão tem o direito de trocar uma palavra com o tabelião? Já fiz o que pude por você. Deixe-me em paz. Descobri que preciso de seus serviços. Não. Bastou a última vez. Nunca mais. Deixe-me em paz. O tabelião é para servir o povo. Eu sou o povo. O que devo fazer? Lembra-se de Ned Birch? Sim. Vão trazer o corpo dele para cá. Acho que devia avisar os amigos dele. A CIDADE NO BRASIL Alô? Tem gente em casa? Olá. Para que é o guerreiro? Procuramos pelo xerife. Não creio que você tenha visto em Crater Plains antes. Chegamos aqui hoje. Gente que procura pelo xerife tem raridade por estas plagas. Como é o seu nome? Sou Ben Cartwright. Este é meu filho Ross Cartwright. Olá. Vem cá atrás. Chegamos! Chegamos! Eu falo com você depois. Fique por aí mesmo. Ben Cartwright, hein? É, Ben Cartwright. E é por isso que estou aqui. É por isso que vai ficar aqui. Ben Cartwright está preso por assassinato. Como? De quem é que você está falando? Acabaram de trazer o corpo do mineiro que você valeu pelas costas, Ben. Mas, xerife, é sobre isso que lhe quero falar. Há um outro Ben Cartwright. Meu pai não é quem procura, xerife. Você parece um bom rapaz. Para que confundir as coisas? Fique fora de si. Eu procuro um Ben Cartwright. Você disse que é Ben Cartwright. É você que eu quero. Espere um minuto, xerife. Eu estou aqui para limpar meu nome. Sim, sou Ben Cartwright, de Ponderosa, território de Nevada. Mas há um patife que anda por aí usando o nome de Ben Cartwright. Espere você um minuto. Conte o resto lá dentro. Rosa, Jennifer, pode explicar tudo. Ei, um momento. Ela foi a moça enganada pelo partido. Olá, Ed. Está em porta. Será que você ficou rico em, Ed? Bem, eu ganhei um dinheirinho e isso é só da minha conta. Ninguém dá um palpite aqui. Um dia da caça, outro do caçador. Não precisa se queimar por isso. Você fechou o cartório hoje cedo, não foi, hein, Ed? É. Hoje não é como os outros dias. É especial. É um dia como os outros. O que tem de especial nele? Acharam Ned Biss no seu barraco. Morto. Acabam de trazê-lo. Ned Biss morto? Ora, mas ele esteve aqui há poucos dias. Pois nunca mais voltará. Foi morto. E pelas costas. Oh, Ro, sofreu alguma coisa? Oh, sim, sim, Donato. Eles pegaram o pai e o botaram na cadeia. Cadeia? Mas o que foi que ele fez? Dona, não sei bem. Vamos lá. O pai se apresentou ao xerife como Ben Cartwright. Acusa-no de assassino. Assassino? Impossível. Dona, acho que a senhora pode nos ajudar mais do que ninguém. Sabe, o xerife confundiu o pai com o mesmo homem que roubou o seu dinheiro. Se você fosse até lá e lhe disse o que nos contou, ele via que prendeu o homem errado. Mas claro que vou. E agora mesmo? Obrigado. Vou procurar Adam Little Joe. Deixe seu pai comigo. Estará em boas mãos. E dizer que nós é que... é que íamos ajudá-la. Parece que as coisas mudaram. Seu pai prometeu me ajudar. Tenho que retribuir. Tenho. Eu lhe agradeço por todos. Se não fosse por mim, não estariam aqui nem seu pai na cadeia. Estou fazendo o que posso, mas... creio que bastará. Não precisa você se preocupar com isso. Eu cuido. Boa tarde, xerife. Eu... acho que posso ajudar o senhor. Deus sabe que bem preciso, mas como? Creio que pôs Ben Cartwright na cela. Bem, as notícias voam como praga por aqui, mas como pode me ajudar? Segundo creio, há uma certa confusão quanto a dor de Ben Cartwright. Assim diz ele? Bem, eu posso identificar o homem que procura se me deixar vê-lo. Não é interessado em brincadeiras, madame? Não é o caso, xerife. Muito bem. Bem, o xerife já era tempo de alguém lhe fazer o teu juízo. Basta que fique aí, Cartwright. E deixe esta jovem olhar-lo. Quanto ela quiser. Para ter certeza. Basta dizer a verdade, Jennifer. É só o que queremos. A verdade. Devo dizer que a lei olha feio para qualquer outra coisa. Ele diz que é Ben Cartwright, de Ponderosa, da História de Nevada. Ben. Ben, eu lhe suplico, não arranje mais encrencas. O que? Isso é o homem, xerife. Isso é o homem, xerife. Porque eu sou Mrs. Ben Cartwright. Ben Cartwright. Agora, Frank, o que é isso? Eu estava fora do juízo, e o xerife disse que eles estavam chamando Ben com a murder. Sônia, você não acredita em tudo que você ouve, não é? Oh, Frank. Você sempre se preocupa com os outros. Jamie, você e eu vamos ter tudo aquilo que sempre desejamos. Ela ficou ali parada nos dois pés e ainda mentiu na nossa cara. Não acho que ela mentiu. Me parecia apenas uma mulher que casara mal. Por quê? Por que iria fazer isso para você? Não sei. Não, tem que ater mais alguma coisa. Mas o quê? E como descobriremos? Nós descobriremos. Nem que arrepetemos a cidade. Não, não. Não se metam em crenco, ouviram? Um Cartwright aqui dentro já é demais. Isso me parece muito sensato, Ben. E se os rapazes aceitam o conselho amigo, eu vou facilitar. porque Ned Burst tinha muitos amigos na cidade. Pai, eu lhe prometo. Iremos até o fim. Ah, gente. O que quero que me prometam é calma. Vocês ouviram seu pai, moços? Não há Cartwright que seja tão grande que não possa caber ali dentro junto com ele. Não se esqueçam. E agora vamos embora, já? Está cometendo o maior erro de sua vida, Sheriff. É só o meu dever, moço. Ele não pode ficar nessa cela. Por que não escuta o que diz? Diz a verdade. Eu ouvi o que ele me disse, rapazes. Sou um bom ouvinte. O melhor dessa cidade. E o sou há anos. O senhor costuma acreditar em tudo que lhe dizem? Devagar, Bill. Olha aqui, moço. Cansei de ouvir falar em dois Ben Cartwright e numa esposa que não é esposa. Admito que temos um John Smith por aqui duas, às vezes, três vezes por mês. Alguns Bartos, uns Reds, uns Blacks. Mas Ben Cartwright não é o mesmo John Smith. Entendo o que digo? Não é fácil acreditar-se. Mas acredita naquela mulher. Ela diz que é esposa de meu pai. Isso não é correto. Não faz nenhum esforço para tirar dela a verdade. Monstros. Não procure me ensinar meu trabalho. Pode entrar, Ed. Mandou me chamar, Sheriff. Se está ocupado, eu volto depois. Não, não, não. Esperava por você, Ed. Fique aí, rapazes. Isso pode interessar-lhes. Só se disser respeito ao meu pai. Fique aí. Tem feito muitos casamentos recentemente, Ed? Casamentos? É. Essa cidade não é muito dada a casamentos, Sheriff. Sabe disso? O pessoal anda ocupado demais para isso. Mais uma razão para se lembrar bem dos que casou ultimamente, Ed. Bem, eu não sei, Sheriff. Ando meio abafado com essa miséria de agora. Minha memória já não é mais o que era. Você... você me parece bem abafado. O senhor é algum pastor? Pastor? Sou cabelião. Bem, o que eu dizia, estou cumprindo o meu dever. Esse papel aqui. É sua letra? Bem... Sim, é. É mesmo. Lembra-se desse homem, desse Ben Cartwright? Bem... Talvez se... Se eu o visse... Claro. Venha vê-lo. Bem... Eu... O homem usa sempre o melhor para se casar. Se... Se eu pudesse... É este homem a quem se refere a este papel? Sim ou não? Sim, é ele. Sheriff, eu... Vamos, Japatife. Diga ao Sheriff que você está mentindo. Vamos, diga a verdade. Largue o homem. Bem... Sou um homem paciente. Tenho sido com vocês na esperança de um resultado. Minha paciência já se escutou. É melhor ir embora. Desistimos assim tão facilmente? Claro que não. Vamos voltar e rebentar tudo. Esperem um pouco. Vocês dois procurem um lugar para ficar. Vão para o salão. Vão à tarde. O que vai fazer, Ado? Vou conversar com aquela dama. Sheriff. Sheriff. Você disse que eu teria a chance de falar. E acho que já teve. Eu não quis falar enquanto os rapazes estavam aqui. Eles brigam à toa. Mas eu tenho meus direitos. Claro que tem. Como qualquer outro. Então, por favor, dê um pouco de atenção ao que tenho a dizer. Esse homem que saiu daqui mentiu. A mulher que esteve aqui antes mentiu. Não é minha esposa. Ela disse que era. Sheriff. Por que não manda alguém fazer uma investigação em Virginia City? Há centenas de pessoas que podem me identificar lá. Virginia City? Gasta-se muito tempo para ir e voltar. Eu tenho tempo, mas não sei quanto a cidade. Eles podem ter outras ideias. Gostaria. 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 Quero que me responda umas perguntas. Vai quebrar o meu braço. Eu quebro. Por que você inventou tudo isso? Acho melhor eu soltar o braço dessa moça, Cartwright. Você é bom me ameaçar uma dama? Que dama? Tire-lhe a arma agente. O que está fazendo? Saia da frente. Frank, não pode fazer isso. Não deixarei. Saia da frente. Não, Frank. Cartwright, saia daqui. Deu fora daqui. Isso não, Frank. Olha, Jenny. Nós nos metemos nisso por dinheiro. 10 mil dólares. Mas até onde teremos de ir? Olha, Frank, eu trouxe Ben aqui. Botei-o na cadeia. Trouxe os seus filhos também. Está bem. Está bem. Você trabalhou muito bem. Não estou me queixando, Frank. Não me queixo. Sempre fiz o que me mandou, até mesmo aquilo que detestava fazer. Mas vendo você com o revólver, assustei-me. Frank, isso não é para você, não é para nós. Eu acho que necessitei. Talvez com um pouquinho de medo dele. tudo o que eu sempre quis foi você. Oh, Frank, por favor, por que não apanhamos o dinheiro e saímos daqui? Não podemos fazer isso, Jenny. Ainda não podemos. Por que não pensei que esse fosse o plano? Jenny... Você vai se satisfazer apenas com 10 mil dólares? E isso não basta? Basta. Depois de ter conhecido Ponderosa. Frank. Queremos ter tudo. A casa grande. Tudo o que tem dentro. Aqueles milhares de aldeiras de terra. É que eu desejo tanta coisa para você. Então, não está com medo, está? Não. Não quando me abraço assim. É só que... não quero que você mate. Eu farei tudo por você, amor. Menos matar. Quando se mata, não se pode voltar. Sabe disso, não? Tem razão, Jenny. Uma vez que se mata, não se pode voltar. Temos que ir até o fim. O que é o Jennifer? Me dá um revólver aí. Onde está o seu? A Jennifer de vocês tinha um homem no quarto me esperando com o revólver. É o nosso homem? Vamos buscá-lo? Não, foi o meu revólver que ele tirou. Esperem um pouco. Isso não pode ser assim. O pai sempre disse que ficássemos com a lei. E o que a lei fez por nós? Aquele xerife acredita em qualquer mentira que ele diz. De onde está certo? O revólver. Se queremos informações, temos que arrancá-las juntos. Tá, vamos. Vocês são os cacazes, não? Nós não negamos nosso nome. Bem, queremos que saiam da cidade. Não, saímos daqui enquanto o pai estiver preso. Vocês vão sair. O homem que seu pai matou, Ned Beers, era amigo nosso. Não foi o pai quem matou. Isso é o que você diz. Nós achamos diferente. Ned Beers nunca fez mal a ninguém em sua vida. Não nos conformamos com a sua morte pelas costas. Amável a gente daqui. Quieto! Todo mundo ali daquele lado, já. Longe da porta. Vamos, mexam-se. Vamos andando, pessoal. Obedecendo ninguém sai ferido. Vamos andando, pessoal. Vamos andando, pessoal. Vamos. Quieto! Fiquem todos onde estão. Não vão querer que solte esta carga toda. É melhor se livrarem destas armas. Podem provocar alguma coisa ilegal. E se há alguma coisa que eu gosto, rapaz, é fazer tudo limpo e legal. Como enforcar o inocente, não? Não se provar a sua inocência. Rapazes, saiba que não há prova este estado de coisas. Queremos expulsá-los, xerife. Ou vai haver encrenca. Ned Beers tinha muitos amigos. Já estão falando em pendurar Scartrides. Não gostamos da ideia deles ficarem soltos com armas carregadas. Acho que posso dar um jeito. Vamos fazer a meu modo ou experimentar o de vocês. Como querem, serão expulsos da cidade. Mas se escondem atrás das rochas com o rifle, vão apanhando um por um como querem. E garanto que eles querem. Devem ter puxado ao pai. O pai de vocês disse para não se encrencarem. Hein? Posso resolver? O que vai fazer, Mike? Salvar esses Scartrides prendendo-os. Como já disse, gosto de tudo bem limpo e legal. Não quero uma onda de crimes. As armas, rapazes. Muito bem, Scartrides. Vou trancá-los. Vocês estão prestes? Um momento, xerife. Pode escolher, xerife. Ou nós dois ou ele. Se vocês têm alguma estima por esse irmão de vocês, rezem para que se entregue por sua própria vontade. Não serei responsável pelo que aconteça a ele quando esta cidade se esquentar esta noite. Sobretudo se estiver fora da cadeia. Entre aí. Pessoal, vamos ficar parados e assistir esses Scartrides massacrados, nossos amigos? Será que vocês já esqueceram nosso amigo Ned Burton? Ninguém está seguro enquanto ganha um Scartrides vivo. Não gosto disso, Frank. Toda cidade está agitada. Não é a cidade que me preocupa. Se não fosse você, aquele Scartrides não seria solto. Frank. Quem não fez um assassino? Eu não sei a que você se refere. Eu não sei. Você não me agrada. Vamos esquecer tudo e sair daqui. Ninguém sai daqui. Você não era assim. Quem o transformou? Quem o obriga a isso? Farty! 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 Frank? 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 Oh, não! Não! Não queria que acabasse assim. Oh, não! Só queria fazê-lo falar. Não falará mais, Sr. Cartwright. Se fosse o que fosse que queria que lhe dissesse, ele não lhe dirá porque o matou. Espero que você e seu pai se enforquem ambos. Você o amava muito, não? Sim, eu o amava muito. O suficiente para roubar Ponderosa e matar por isso? Matar por isso? Não, eu não queria matar. Bem, alguém matou o mineiro. E meu pai vai morrer por isso, a menos que você o impeça. Tudo o que eu devia fazer era fingir ser a Sra. Ben Cartwright. Depois tranquei e íamos embora. E quem tomaria a frente? Eu não sei. Estava tentando descobrir. Diga-me quem era. Eu não sei, juro que não. Chega de mentira, e sim? Não é mentira. Para que mentir se Frank está morto? Mentiu que era casada com meu pai. Foi Frank quem mandou. Eu sempre fazia o que Frank mandava. E eu mando agora. Vai descer e dizer ao xerife que não é a Sra. Ben Cartwright. Não sei. Não sei o que fazer. Como sabemos que foi Ben Cartwright que matou o nosso amigo Ned Burns? Como? Como sabemos que não foi um dos outros que prendemos hoje? Todos os Cartwright foram feitos da mesma forma. Só uma maneira de estar certo. Enforcar todos. Isso! Isso! Só um feio esse. Certos homens são o homem uma vez na vida. O que vai fazer quanto a isso? Vou lá fora ver se usa calma. É meu dever. Poste tudo limpo e legal. Claro, um homem só não pode fazer muito. Mas... Você tem o dever de nos proteger. Dê-nos armas. Acha que eu iria me arriscar a isso, Cartwright? Você podia me balear pelas costas. Já provou que é bom no tiro pelas costas. É por isso que o pessoal ali fora está tão empurecido. Ele não liga, pai. Para o que nos possa acontecer. O que nos possa fazer? Não! 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 É isso mesmo. Vamos lá dentro. Arranca-los! Eles não merecem mais chance do que daram a Nat Burns! Um momento, xerife, esta mulher quer lhe falar. Vai lá para dentro com seus irmãos, Cartwright. Xerife, Frank morreu. Eu disse que era a senhora Cartwright, mas é mentira, foi Frank quem mandou. Talvez não seja sua mulher, Jennifer, mas só nós dois sabemos. Eu sei, xerife. Eles vêm buscar os Cartwright, não a mim. Oh, não. Não, vocês não podem fazer isso, senhor Cartwright é inocente. Eu sei, o senhor Cartwright é inocente, não teve nada a ver com isso. Por favor, eu juro que menti. Mentir! Vocês não podem fazer isso, não podem. Ele é inocente. Por que fez isso? Ponderosa é uma maravilha. É o lugar com o que sempre sonhei. Não tinha chance como xerife. Com todos os Cartwright mortos, restava a viúva. Teria dado certo. Como é que o lugar pode ser tão lindo? Cada vez que o vejo como se fosse a primeira vez. Andou bem perto de vê-lo pela última vez, pai. Bem, ela era mesmo uma beleza. Pai, se no futuro resolver se casar e... E mandar a noiva pra casa sozinha, faça-nos um favor, sim? Que? Dispista. Que? Da a naiva pra! Pai! Que?